Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Em todo o ano passado, a União pagou quase 5 bilhões de reais de dívidas dos estados. Desse total, a maior fatia foi para o Rio de Janeiro. O Tesouro desembolsou para o estado 4 bilhões de reais. 500 milhões foram para o estado de Minas Gerais e quase 124 para o Piauí. O governo federal socorre estados e municípios quando eles ficam inadimplentes. Mas isso não sai de graça. Repasses da União são retidos para compensar esses pagamentos até o fim da dívida, com as devidas cobranças de juros e multas. Para os especialistas, um problema que não vai ser resolvido somente com a reforma da Previdência. A gente agora, obviamente, está muito no compasso de espera com relação à reforma da Previdência. Mas outras, como a proposta de majoração de alíquota, como a adequação da lei das pensões da União, algo que Minas não aderiu ainda. Enfim, algumas situações pontuais a gente pretende fazer. Começa, finalmente, a discussão da reforma da Previdência na Comissão de Mérito, a Comissão Especial. E, por lá, amanhã, esse debate começa com a definição do cronograma de trabalho e também com a votação de mais de 90 requerimentos que foram apresentados até hoje e que vão definir quem são as pessoas que virão até aqui à Câmara dos Deputados explicar a questão previdenciária e participar desse debate junto com os parlamentares. Hoje, tanto o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, quanto o líder do governo, o deputado Marjol Vitor Hugo, defenderam que esse debate comece com a presença do ministro Paulo Guedes, para que ele possa vir aqui explicar os números da reforma para os deputados e ajudar a manter o debate focado naquela economia de um trilhão de reais que o governo espera fazer com essa reforma da Previdência. O deputado Samuel Moreira, relator da reforma, também defendeu que ela não seja desidratada, que essa economia não seja desidratada, para ajudar a manter a ideia de um orçamento para a Previdência. Vamos acompanhar o que ele disse. Não há direitos garantidos sem orçamento. E Previdência é um direito das pessoas. Então, nós precisamos ter um orçamento. Então, desidratar não é o ideal. Nós precisamos ter um orçamento da Previdência. A Previdência tem um déficit. Nós não temos a pretensão de corrigi-lo com essa PEC e com este relatório. Mas nós temos uma expectativa de poder ter um bom orçamento que melhore as condições do orçamento do governo federal como um todo. para criar condições de garantir a Previdência daqueles que já estão no sistema e dos jovens para o futuro. Porque hoje a Previdência está quebrada. Todos vocês sabem. Giovana tem 17 anos e sonha em ser médica. Vai fazer o Enem pela terceira vez e pretende se inscrever o mais rápido possível. Costumo fazer nos primeiros dias para já deixar lá direitinho, tem que pagar a inscrição. Então, para já deixar tudo arrumadinho para na hora da prova não ter problema. O Inep criou um novo sistema de inscrição para o Enem 2019. Ele está mais interativo. Por aqui, é possível ficar antenado no cronograma, ler as orientações e consultar as dúvidas frequentes. Para se inscrever no Enem, o estudante deve acessar o site do Inep até o dia 17 de maio. É necessário ter em mãos os documentos de identidade e CPF. A taxa de inscrição é R$ 85,00 e deve ser paga entre os dias 6 e 23 de maio. Mas é bom ficar atento, porque a inscrição só será oficializada mediante o pagamento dessa taxa.